Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu aqui com vocês, professora Liduína Esteves. E a nossa aula hoje vai ser de valores, gente. Turma do quarto ano, preparei o material de vocês, o livro, tá bom? E vamos para a nossa aula. Nós vamos iniciar a aula fazendo uma retomada do capítulo 9, em forma de correção, tá? Vamos corrigir as páginas que foram sugeridas pela professora. E depois iremos para o capítulo 10, ok? Antes de iniciar a aula, vou ler aqui uma história para vocês, contar aqui uma história que tem como título Aprenda a Cultivar as Sementes que Estão Dentro de Você, tá bom? Vamos ouvir esse texto para fazermos uma reflexão sobre ele. Um homem muito rico dizia que com seu dinheiro ele podia comprar tudo, até mesmo a felicidade. Um dia, andando pela rua, deparou-se com um estabelecimento que se chamava Casa de Deus. Então, esse homem fez o quê? Ele viu que estava escrito na porta desse estabelecimento, dizendo que vendia amor, vendia esperança, paz. Então, o homem entrou na loja. E viu jars de amor, viu pacotes de esperança, vidros de fé, caixas de perdão. Então, ele ficou muito feliz e disse, é aqui mesmo que eu vou ficar, vou comprar tudo, porque já que ele já tinha muito dinheiro, como ele diz no início do texto. Então, ele foi logo dizendo, eu quero muito amor, perdão em abundância, muita fé, muita felicidade para mim, para toda a minha família. Então, o anjo que estava atendendo no balcão, selecionou, foi lá separar tudo, condicionar tudo em um pequeno embrulho, que coube na palma da mão. O comprador ficou muito decepcionado. Como era que pode? Ele queria tudo em abundância, em grande quantidade. Como era que pode só aquele embrulhozinho na palma da mão? Então, ele perguntou, e aí, você botou tudo do que eu pedi? O anjo sorriu e respondeu, sim, tem tudo o que você pediu, tem amor, carinho, felicidade, tudo. Ele disse, mas não é possível. Eu pedi em grande quantidade, não quero dessa forma. Aí foi que o anjo explicou para ele, na loja de Deus, nós não vendemos os frutos, apenas nós damos as sementes, e é tudo gratuito, você não vai pagar nada. O homem ficou triste, mas tem uma reflexão para a gente. Ou seja, a felicidade, a paz, o amor, ela está dentro de cada um de nós. Então, cabe a cada um saber cultivar essas sementes que estão dentro de cada um de nós. Ok, turma? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Saiba perdoar, saiba doar. Respeite o outro, faça sempre o bem, que tudo vai retornar para você em dobro. Ok? Então, vamos lá, abro o material de vocês. É a página 64, ok? Do capítulo 9. Lá na página 64, tem a primeira questão, que é vamos refletir. Nessa questão, está dizendo o seguinte, complete o poema com as palavras que estão no quadro. Depois, você vai ler com atenção. Quais são as palavras que estão no quadro? Abriram aí na página? Página 64? No quadro, nós temos a palavra aurora, estrelas, noite, silêncio, Deus, riacho, sabiá e sol. Essas palavras são elas que vocês vão completar o poema. Ok? O poema diz o seguinte, Aproxima-te da aurora, para ti nascerá o sol. Aproxima-te da noite, e para ti aparecerá o quê? As estrelas. Aproxima-te do riacho, para ti cantará o sabiá. Aproxima-te do silêncio, e encontrarás Deus, o Todo-Poderoso, gente. Então, está corrigida aí a primeira questão. Completou o poema com as palavras que estão dentro do quadro. Vamos lá para a questão 2, turma? Lá na questão 2, você sabe o que é um jacatirão? Essa árvore, também chamada de quaresmeira, ela produz muitas flores. Ela produz tantas flores, quando floresce, que quase não se vê os galhos e as folhas. Leia o poema a seguir, e depois, na página seguinte, você vai desenhar essa árvore como você a imagina. Aí temos aqui o poema, jacatirão, jacatirão. Vestiu-se de branco e rosa para a festa. Um concurso de beleza na floresta. Então, você vai representar esse pequeno poema, está em forma de desenho. Vamos para a próxima página, que é a página 65 do livro de vocês. Materialzinho de vocês, você já conhece esse livro de valores. Lá na questão 3, está dizendo o seguinte, vamos pensar um pouco mais sobre a natureza? Faz um convite para você. Letra A. De todas as maravilhas da criação, quais são as que você mais admira? Então, são inúmeras criações de Deus, obras de Deus. Você vai pontuar aqui nessa questão o que você mais admira. Pode ser os pássaros, os rios, a vegetação, o nascer do sol, o pôr do sol, ou seja, pessoal. Ok, turma? Vamos para a letra B. A letra B está aí para vocês, exibida aí no slide, está bom? É a correção da letra B da questão 3. Releia, reescreva a frase, está escrita uma mensagem, só que essa mensagem, gente, ela tem que, você tem que decifrar, porque está tudo embaralhado, ok? Então, ela é para fazer como? Separar cada palavra e formar uma frase. E a frase diz o seguinte, O sol que brilha, as flores que desabrocham, aves que ergojeiam, as fontes que murmuram, são presentes de Deus para nós. Está bom? E que presente Deus nos dá o dia todo, o tempo todo, né, turma? Então, era para você descobrir a frase, ok? Vamos para a página seguinte. Lá na página seguinte, é a página 66, tem aí, é para fazer em dupla, mas você vai fazer sozinho, porque não estamos nos encontrando com os amigos. E aí tem aí uma tirinha, que diz o seguinte, é o maluquinho, tudo pelo verde. É isso aí, isso aí, crianças. Cuide do verde e da vida. Aí a professora está falando para os seus alunos. Letra A. Como vocês podem colaborar para a preservação do verde e da vida? Aí é uma resposta pessoal, tenho algumas sugestões para vocês. É como que a gente colabora com o verde? É cuidando desse verde? É não tirando galho das árvores? Não desmatando? Não jogando lixo no chão? Ou seja, vocês sabem colocar a resposta aí muito bem. Vamos para a letra B. A letra B da página 66 está dizendo assim, vocês já ouviram falar em Greenpeace? Pesquise em jornais e revistas ou na internet. O que significa essa palavra? Olha o significado. Green vem de verde e Pierce vem de paz, turma. E lá na letra B está perguntando o que é que ela faz? Que órgão é esse? É uma organização não governamental que está presente em 43 países, em todos os continentes. Ele tem como missão proteger o meio ambiente, promover a paz, como o próprio nome já diz, e inspirar mudanças de atitudes que garantem um futuro mais verde, mais limpo para esta e para as outras gerações. Para as gerações futuras. Ok, turma? Vamos ver o nosso conteúdo, gente. Temos a página 67 ainda. Voltar um pouco aqui na página 67. Na questão 5, tem um texto que é para você reler, que foi o texto lá de páginas anteriores, que fala o menino e o mar e depois fazer o que se pede. Que texto é esse? Vocês lembram o que é que diz esse texto? É uma criança que nunca tinha ido ao mar e o pai deu essa oportunidade para ele de presente e levá-lo para ver o mar pela primeira vez. Letra A. Escreva contando para o Diego, que é o nome do menino, que foi ao mar pela primeira vez, como foi o seu primeiro encontro com o mar. que idade você tinha nessa época? Como se sentiu? Quem era que estava com você presente? O menino, o Diego, lá no texto, ele estava com o pai dele. Foi o pai que estava com ele nesse momento. Então, você vai escrever como você se sentiu. Quem que estava com você? Qual foi a reação de você ver o mar pela primeira vez? Vamos para a letra B. Lá na letra B, você costuma ir à praia? O que mais gosta de fazer quando você está lá? Então, são todas respostas pessoais. Momento de oração. Aqui é para você escrever um salmo, ler o salmo e escrever, e depois você vai desenhar esse salmo que está sugerindo aí, que é o 92-91, na página 62. Só para vocês ilustrarem. E aí, vamos para o nosso conteúdo de hoje, turma. Nosso conteúdo do capítulo 10 fala sobre o quê? Sobre odores e sabores, tá bom? E aí, na imagem do livro de vocês, mostra-se bastante frutas, tá? E é muito importante nós sabermos a diferença de comer e de saborear. Imagine agora, nesse minutinho, o cheiro de uma fruta bem cheirosa, que tem um odor bem forte. Imaginou na fruta? Ah, eu já imaginei aqui várias. O cheiro da goiaba, o cheiro do pequi, o cheiro do abacaxi, né? Da tangerina, gente, que tem um cheiro que a gente sente de longe. Imagine o cheiro de uma fruta bem saborosa. Encontramos na natureza uma variedade muito grande, né, turma? De sabores e de cheiros, de flores, né? Ou seja, a natureza nos oferece oferece a cada dia coisas perfumadas que encantam o nosso dia. Então, vamos ver os alimentos, né? Na imagem aí, está mostrando os alimentos. Você sabe apreciar o sabor de um morango madurinho? Sabem, gente? E o caldo de cana naquele dia de muito calor? Não é bom um caldinho de cana quando o dia está super quente? E a jabuticaba apanhada diretamente no pé? Que delícia que é, né, turma? Você já pensou como a mesma terra produz frutas, verduras, flores, plantas, né? E tão diferentes, de tão variadas formas e sabores diferentes, né, turma? Isso é tão maravilhoso que só poderia ter sido concebido por um ser especial. Que ser especial é esse, gente? Que nos oferece isso todo dia, no nosso dia a dia, nas nossas casas. Deus, né, turma? Ele que nos proporciona tudo isso, esse diferente, né? Essas variadas flores, variadas frutas, variados alimentos. Então, vamos ver aqui a diferença de comer e saborear, tá? Seguindo aí a página 69 do livro de vocês. Você sabe a diferença entre comer e saborear? Todos nós comemos para sobreviver, mas nem todos sabem saborear os alimentos. Como que a gente deve comer? Como é que a gente deve saborear os alimentos? Comer devagar, né, gente? Mastigando bem devagarinho, sentindo realmente o gosto que aquele alimento tem. Saborear, turma, é sentir o sabor. É apreciar o que se está comendo. É comer com tranquilidade, mastigando bem os alimentos. E não os engolindo de qualquer jeito. É prestando atenção em alguma outra coisa. Nunca prestando atenção em outra coisa. Numa TV ou num celular. A gente tem que estar fazendo uma coisa de cada vez. E é muito importante, na hora dessa refeição, você saborear. Comer devagar, sentindo realmente o sabor do alimento. Tá bom? Basicamente, nosso paladar, ele distingue apenas quatro tipos de sabores. O doce, o azedo, o amargo e o salgado. As outras nuances restam da influência do olfato e da visão. Por isso que é importante você estar observando, saboreando aquele alimento. Fomos dotados pelo Criador da capacidade de usufruir de todos esses benefícios que a natureza nos oferece. A natureza está aí, gente, oferecendo tudo isso. E por isso é muito importante preservarmos a natureza, que é um bem maior que Deus nos oferece. Tá bom? E aí tem as imagens aí no livro de vocês. Tá bom, turma? E temos como sugestão para vocês responderem as páginas referentes a esse capítulo, que é o capítulo 10. Quais são as páginas que vocês devem responder? A página 62, 63 e a 64 até a 67 para fechar o capítulo. Tá bom, turma? Então, era isso. Boa. Obrigada, gente. Desculpe. Obrigada por vocês estarem comigo aí, do outro lado. E até a próxima aula, tá bom? Fiquem em paz e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.